Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do Poder Executivo Federal na última edição do Repórter NBR desta quinta-feira. O governo federal acompanha a situação no Rio de Janeiro. Foi o que disse agora há pouco o porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola. E quem tem mais informações para a gente sobre esse assunto é a repórter Ney Pereira, que está no Palácio do Planalto. Boa noite, Ney. Boa noite, Zé Luiz. Boa noite a todos. O porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, confirmou que o presidente Michel Temer vai oferecer um jantar aos senadores na próxima quarta-feira, dia 16, lá no Palácio da Alvorada, para tratar sobre a votação da PEC que limita os gastos públicos e que atualmente tramita no Senado. Antes da votação dessa PEC na Câmara, Michel Temer já havia oferecido um jantar aos deputados. Alexandre Parola informou também que Michel Temer está conversando com a senadora Rose de Freita para tratar sobre a indicação da liderança do governo no Congresso Nacional. Sobre a situação no Rio de Janeiro, Michel Temer informou por meio do porta-voz que está acompanhando a situação de perto e mantido contato permanente com o governador Luiz Fernando Pezão. Mais cedo, durante a reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia aqui no Palácio do Planalto, Michel Temer já havia falado sobre a situação do Rio. Ele defendeu um teto de gastos também para os estados. Vamos ouvi-lo. Nós estamos agora com um problema seríssimo nos estados brasileiros, particularmente no Rio de Janeiro. Os senhores têm acompanhado. O ministro da Defesa preocupadíssimo aqui como resolver as questões de segurança do estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque, em um dado momento, quase a despesa excede a receita. Então, não é possível. Ninguém pode gastar mais do que aquilo que arrecada. Ora bem, do instante que nós fazemos um grande ajustamento fiscal, uma grande fórmula de readequação, por exemplo, da Previdência Social, nós estamos pensando no Brasil do futuro. E hoje, durante a reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que você acabou de ver aí com participação do presidente Michel Temer, foi assinado um termo de cooperação entre os Ministérios da Ciência e Tecnologia e da Saúde para a informatização dos dados do SUS, o que deve ajudar a melhorar o atendimento e a gerar economia para os cofres públicos. Esta foi a primeira reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia após dois anos. Durante o encontro, foi firmado um convênio entre o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e o Ministério da Saúde para integrar os dados do Sistema Único de Saúde entre Estados, Municípios e Governo Federal. Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, a medida vai melhorar a gestão e trazer economia para o governo. Isso nos permitirá ter controle absoluto de todo o prontuário eletrônico, da ficha médica de cada cidadão brasileiro, para que ele tenha a sua disponibilidade, evidentemente com a reserva que cabe a cada um desses dados e que ele possa ser atendido em qualquer unidade de saúde, onde o médico acessará o seu prontuário eletrônico, terá todas as informações, evitará repetição de exames, dispensação de remédios que já tenham sido colocados à disposição desse cidadão brasileiro. Durante a reunião também foi anunciada a liberação de 650 milhões de reais para 101 projetos de pesquisa. Metade dos recursos é do governo federal, a outra parte das fundações estaduais de amparo à pesquisa. Também foi anunciado edital universal que atende projetos de pesquisa de base. É um momento em que o governo federal, em parceria com os estados, libera o recurso para o topo da pirâmide da ciência brasileira e para que a base continue gerando, então, ciência de qualidade para que nós possamos usar ciência, tecnologia e inovação como sendo o principal pilar para o desenvolvimento sustentado do Brasil. E foi anunciado também, durante o encontro, a liberação de recursos para o pagamento de despesas de anos anteriores do Ministério de Ciência e Tecnologia. O Ministério da Fazenda assegura para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, o MCTIC, um bilhão e meio de reais voltados para a quitação de restos a pagar. Então, até o presente momento, isso é muito positivo. E esperamos que possam vir mais recursos ao longo das próximas semanas ou dos próximos meses que nos permitam avançar mais ainda na questão de restos a pagar. O presidente Michel Temer, que preside o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, destacou a importância do investimento em pesquisa e inovações para a geração de emprego. Quando os senhores e senhoras oradores se manifestaram, disseram que aplicar em ciência e tecnologia é promover, e inovação é promover o crescimento do país. Promover o crescimento do país, você faz por meio desses setores, que são geradores de avanços industriais, de avanços comerciais, de avanços de serviços tecnológicos e, portanto, geradores de emprego no nosso país. Desenvolvimento tecnológico tem como base educação de qualidade. Esse é o nosso tema agora. 77% dos brasileiros entendem que o governo deve fazer a reforma do ensino médio. É o que mostra uma pesquisa do Ibope. A possibilidade de selecionar as disciplinas de acordo com áreas do conhecimento e habilidades. A opção de ter ensino com conteúdo que facilite a entrada do estudante no mercado de trabalho. Segundo uma pesquisa do Ibope, mudanças como essas no ensino médio são aprovadas pela maior parte da população brasileira. Eu acho valoroso aumentar a carga horária, que é para o aluno ser estimulado a já sair com uma grade horária maior e também com, vamos dizer, já empregado. Eu acho uma boa porque cada um pode escolher aquele que tem mais facilidade para fazer, entendeu? Tipo, eu consigo ter um desenvolvimento em matemática, aí eu quero fazer uma área de engenharia, aí eu tenho mais facilidade, entendeu? Eu acho isso muito bom porque desde cedo ele já vai focar naquilo que ele realmente quer. Então eu acho que ele não vai ter nenhum problema nenhum no que ele vai fazer, porque ele já vai se preparando desde então de muito cedo. A pesquisa mostra que 77% dos entrevistados acham que o governo deve fazer a reforma do ensino médio. 19% acham que a mudança não deve ser feita, 3% não opinaram e 1% não respondeu. Um outro ponto da proposta do novo ensino médio, que permite ao jovem escolher pelo ensino técnico, é aprovado por 70% dos entrevistados, enquanto apenas 28% disseram ser contra. 2% não souberam opinar e 1% não respondeu. Já a proposta de ampliação das escolas em tempo integral tem 85% de aprovação contra 14% que não apoiam. A reforma do ensino médio é discutida há cerca de 20 anos e foi apresentada pelo governo Temer por meio de uma medida provisória. Ela está em discussão no Congresso e deve ser votada em até 120 dias. Entre as propostas estão a flexibilidade do currículo, a ampliação da carga horária e a opção pelo ensino técnico. Tem sido muito controvertido o debate, mas eu quero ratificar que o Brasil é um país que pode ser caracterizado como uma jabuticaba. É o único que tem um ensino médio que todo o conteúdo de disciplinas é obrigatório, 13 disciplinas, nenhuma flexibilidade, nenhuma ênfase que possa ser dada ou definida pelo próprio estudante, o que gera desestímulo, que gera desinteresse por parte dos nossos próprios jovens. Ainda estão no texto da proposta do governo a ampliação do número de escolas em tempo integral e a determinação de que o ensino de língua portuguesa e de matemática seja obrigatório nos três anos do ensino médio. O repórter NBR de hoje termina aqui. Uma boa noite para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.